Depressão é uma manifestação do humor triste, de desesperança, com um sentimento negativista muito forte. Nada serve, tudo irrita, tudo incomoda, o prazer de viver desaparece. A depressão é uma doença muito comum, principalmente a nível de consultório, chutaria uns 20% dos atendimentos. Normalmente a pessoa não só está deprimida, ela é deprimida. Mas para ser um depressivo, um depressivo crônico, um depressivo que não consegue responder às terapias, ele precisa ter vários fatores. Ele tem uma predisposição genética já a isso, associada a um ciclo de vida que ele tem, a frustrações não tratadas. Então, é uma gama de fatores que somados levam aos diferentes tipos de depressão que a gente tem e que a gente vai visualizar nos nossos pacientes. O que nós temos notado é um aumento no número de suicídios no mundo. Esperamos, infelizmente, para o ano de 2020, 2 milhões, provavelmente, de suicídios no mundo. Hoje nós temos em torno de 1 milhão, que dá mais de 25 suicídios por dia no Brasil. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, lamentavelmente, vem se mantendo em primeiro lugar nessa lista. E o que chama mais atenção é que há três anos atrás, das 20 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, que tinham os maiores índices de suicídio, 10 eram gaúchas. E hoje, lamentavelmente, são 13. E o que nos chama atenção é que cidades que estão no seu apogeu econômico, como Lagiado, Caxias do Sul, Bento, Carlos Barbosa e outras da Serra Gaúcha, estão tendo um aumento muito grande do suicídio. Em Caxias do Sul, nós tivemos um aumento de 67% do número de suicídios. Não é só o estresse. O estresse, a ansiedade, a depressão, quando não tratado, pode levar ao suicídio. Agora, quando bem tratado, a gente consegue diminuir. É que nem o câncer. A depressão é um câncer na alma da pessoa. Então, se tu consegue, como qualquer câncer, se tu consegue pegar no começo, vamos dizer assim, tu estirpa aquela área, tu medica e a pessoa vai sendo medicada, tem grande probabilidade, se não cura, mas de ter uma vida normal. Normalmente, a gente tem doenças associadas. O que a gente diz? A gente não diz que tem um alcoolista, que ele é simplesmente alcoolista porque ele decidiu beber. Não. Talvez ele tinha uma depressão e, para não sentir aquela tristeza, aquela frustração, ele foi buscar no alcool, refúgio. Hoje, nós temos, associado a isso, outras coisas bem mais pesadas. Nós temos as drogadições, o uso de cocaína, de crack, que está virando uma epidemia. É importante que a depressão seja entendida sob um modelo biopsico e social. Ou seja, o modelo biológico que o indivíduo sofre alterações em sistemas, em redes neurais. E essas alterações, por falta de alguns neurotransmissores, podem levar a quadros e sintomas depressivos. Mas, muitas vezes, o que vem antes é uma situação psicológica e social daquele indivíduo que nasceu naquela família e que teve, durante toda a sua vida, vivências numa família que traz já a genética da depressão. Na família do meu marido tem essa questão de hereditariedade, o pai dele era depressivo e mais duas tias, se eu não estou enganada. E a gente não sabia, pelo menos eu nunca fiquei sabendo nada sobre isso. A primeira vez que o meu esposo teve uma crise de depressão foi em 1976 e ele foi tratado como estresse. porque nenhum de nós sabia que poderia ser depressão. Isso era, assim, até ficou hospitalizado uma semana por estresse. Ele fez um tratamento e ficou bem. Depois, durante muitos anos, ele ficou bem. E como o problema dele não era apenas depressão, era bipolaridade, então ele passava, durante muito tempo, assim, bem. Depois ele tinha uma crise depressiva. Nós vamos entender que elas se suicidam não por qualquer outra coisa, porque elas não aguentam mais viver. A vida humana aqui é muito terrível, muito cobrador. E tu imagina, tu perdendo toda a esperança da vida, esperando a fé que pode melhorar amanhã. O prazer de viver desaparece. Não tenho mais satisfação nenhuma de nada. O que eu estou fazendo aqui? Vamos respeitar as pessoas que se queixam que não estão bem. Vamos ouvi-las, não vamos deixá-las sozinhas. Vamos buscá-las, vamos tomar um cafezinho, um chá. Vamos bater papo num barzinho, quer dizer, não deixe a pessoa sozinha. A tendência da pessoa depressiva é ficar só. Todo mundo tentou ajudar tudo que pode, mas é como eu te disse, a pessoa chega num ponto que ela perde a escuta. Aí tu é uma pessoa de risco, né? E a questão do suicídio é um problema que as pessoas negam. Porque o suicídio é uma coisa que abala as pessoas, porque todo mundo um dia na vida pensou em se matar. E se não pensou, vai pensar. Entendeu? Porque o grande dilema da vida é esse conflito entre viver ou não viver. Esse é o dilema da existência, é o dilema hamletiano da vida. To be or not to be this is the question. Não é ser ou não ser, é estar ou não estar vivo. Todo dia que eu me acordo, que nós nos acordamos, nós todos, nós nos perguntamos, eu estou vivo? E a pergunta não é por que tu quer morrer. Não, para que tu vive? Como é que a gente vê que não tem mais volta? Quando a pessoa não tem mais escuta. Então, quando a pessoa que está deprimida, ela ainda consegue dialogar, ela consegue que a gente explique, que mostre o médico, que faz terapia, alguma coisa, isso ela então ainda tem um retorno. Agora, quando a pessoa perde a escuta, ela não ouve mais o que tu disse. Tu pode dizer o que tu quiser, não adianta. A pessoa não ouve mais. Um senhor passou seis meses indo na emergência do Hospital de Santa Cruz do Sul. E ele chegava lá e dizia assim, eu estou com o coração partido. Aí os médicos diziam assim, o coração não se parte. Ou se parte em quatro pedaços, dois atos e dois ventrícolos. Então, vamos fazer um dobler, para provar para o senhor que o seu coração está partido. E ele ia lá e voltava de novo e dizia, eu estou com o coração partido. No sexto mês, ele se suicidou. Por que a gente acha que os sentimentos estão no coração? Porque, na verdade, todas as emoções, elas liberando essas substâncias, a gente vai sentindo o coração. Se a gente tem uma alegria, o coração acelera. Se a gente leva um susto, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, entende? É ali que a gente sente as emoções. Uma senhora foi na emergência do Hospital Conceição. Chegou lá e disse para o médico, eu estou com uma dor no peito. O médico, sem me olhar nos olhos, diz ela, perguntou, é tosse? Aí ela se levantou e foi embora. Ela estava com uma mágoa. Ela estava triste, ela estava deprimida. Muitos pacientes nos procuram com sintomas de depressão, achando que estão com cardiopatia. Então, eles estão mais cansados, eles estão sentindo cansaço, às vezes até uma dor no peito, de características incertas, e que faz a investigação completa, a pessoa não tem doença nenhuma cardíaca e está, na verdade, deprimida. Quando nós tratamos de depressão, patologia, hoje se sabe, assim, absolutamente que tem que ter medicação. São medicamentos que disponibilizam mais esses neurotransmissores que estão em falta nesses indivíduos, especialmente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Mas nós não temos mais a monoterapia de um só medicamento que possa alcançar aquele objetivo. Então, nós temos que fazer associações, etc. Isso significa o quê? Que nós, a medicina, ainda não tem o domínio melhorado, diria assim, não, absoluto, porque não vai existir, do entendimento dessas depressões. Nós sabemos que o nosso cérebro é muito complexo, é de difícil domínio, porque tem muitas sinapses, tem muitos neurotransmissores que se somam, se interagem, e isso provoca uma dificuldade enorme para fazer um diagnóstico preciso. A depressão é difícil de ser tratada devido, principalmente, diria em relação às medicações, pelos efeitos colaterais que os remédios causam nos pacientes, que muitas vezes são intoleráveis, o que faz com que o paciente abandone o tratamento. No caso do meu marido, ele tinha um problema de lítio, então ele deveria tomar lítio sempre, porque era o que equilibrava o humor, para evitar que ele ficasse ou deprimido ou muito eufórico. Compreende? Só que o lítio, ele causa, o lítio e outros, vários remédios de depressão, causam efeitos colaterais. Então, parecia que ele estava com Parkinson, aí aquilo, vamos dizer assim, deixava ele muito aflito, porque até a xícara de cafezinho, às vezes, ficava tremendo, então ele não queria mais tomar. Ou então, quando a pessoa está bem, ela tomou um determinado tempo, ela está bem, ela não quer mais tomar, porque aí ela está bem. Consequentemente, as recaídas vão ser muito piores, e isso se torna uma bola de neve. Cada vez que o paciente abandona por efeitos colaterais, a doença vai se agravando e fica mais difícil para nós tirar o paciente da crise. Junto com a medicação, existem indicações claras de fazer uma psicoterapia para fortalecer os mecanismos de defesa da pessoa, fortalecer a personalidade do indivíduo, para poder encontrar forças dentro dele, para suportar essas dificuldades do dia a dia e das próprias, próprios sentimentos de culpa que a pessoa possa ter dentro dela. E existem técnicas novas, especialmente para indivíduos com depressão severa e refratária, as terapias psicoterapicas e medicamentosas, como a estimulação magnética cerebral. Então, o paciente senta na cadeira, confortável, não é usado nenhuma medicação, é um procedimento que o médico fica junto, inclusive só pode ser realizado por médico. E o paciente, então, vai sentar aqui, então se programa aqui a máquina, daqui está vindo um estímulo magnético, geralmente no lado esquerdo, na parte frontal do paciente. Então, isso aqui fica colado e o som é mais ou menos esse aqui. Então, a sessão dura em torno de 15 a 20 minutos. Essa estimulação leva, então, à melhora das redes sinápticas e maior liberação de neurotransmissores envolvidos na depressão. Nós temos uma ansiedade que não se sabe nem bem por quê e para quê. Então, a gente tem que definir o que a gente procura na vida. E eu creio que todos nós procuramos uma única coisa, que é o amor. E é isso que nós temos que fazer crescer dentro de nós e nos juntarmos àqueles que nos amam e ficar junto o tempo inteiro, porque é só isso que vale a pena na vida.